Salve galerinha, aqui fala o Wellington. E eu sou o Joel. Hoje vamos reagir a um vídeo lá do canal do Mamaco, que é um canal que a gente trazia bastante antigamente, só que a gente parou de trazer por quê? B.O. B.O. no canal. Problemas pra gente. Problemas com strikes aí do YouTube. Acabou que não foi do canal dele, mas foi do mesmo tipo de conteúdo, mas a gente não vai ser naquele pique. Se tiver criança vai ser cortado do vídeo e é isso. O link do vídeo ali ainda vai estar na descrição. Vai lá no canal dele, se inscreve, inscreve no nosso também, segue a gente na roxinha, segue no Instagram, sem mais relação, bora pro vídeo. play. Eu queria ter visto aquele da Alemanha lá. Olha o Uber do cara que veio me buscar, ué. Caraca! Uber dá o quê? Morreu. Que isso? É SIG, né? É SIG, mano. O pessoal quer pessoas de valores, né? Ó! Imagina a Thaís nesse vídeo ali. Se não empolou ela ainda. Como eu mora, não. É uma música. É uma música. Eu já postei em música. Eu já postei em musicos. Estava no whatsapp. Sim, é burro de morango. Hum, rapariga puta. Oh, o baquete de morango. Nada mal. Mamma mia, boleto de morango acima. Oh, carne de cachorro com pasta de flango. Super, sou ele na deliver. Então não me faze. Ah, é da hora isso aí também. Que isso, cara. Ih, que bacharia. Oh, meu Deus. Minha vida, mano. Que da hora, cara. O pronto vai ser pra baixo. Quer ver? Ó. Ih, aí, velho. Ah, não, é, velho. O que é, velho? Hoje? Cobra. Hã? Aí, ó, o lanche hoje tá arrumado. Era uma nada. Era uma, eu acho que era uma King Cobra. Era, Cobra Rei. O lanche hoje tá arrumado. Os caras trouxeram um pão de queijo aqui, ó. Vai quebrar mesmo, né? É, isso aí é os que vêm lá em Minas, né? Ah, esse é muito bom. Esse é muito criativo. Onde eu moro se ficar na rua depois de três horas... Ah, não. Era uma pessoa de coca, pô. Ah, não, era não. Era, pô. Era não, pô. Eu tô te dizendo. Era não, pô. Era uma pessoa de coca, pô. Era não, pô. Era não, pô. Não é possível, não. Onde eu moro se ficar na rua depois de três horas o boy vem pra te pegar. E aí, dois no forró. Poxi. 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 Caraca, Elite, hein? É isso. Seu preto. 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 Não, não é preto, não. Não é preto, não. É preto, sim. É preto. Não, não é preto, não. Não é preto. É preto, sim, ó. Pau de cumbi. Ah, esse vídeo. Casé? É o Casimiro. Bora almoçar, galera. Bora almoçar. Camarãozinho aí. Feijoada. Olha. 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 O pessoal compra, tá? Como te ama tu? Como te ama tu? E amor? Como te ama tu? Miguel. Pô. Isso é uma tristeza, cara. Não, mano. Eu sou uma. Na jabote, cara. Na jabote, cara. Na jabote, cara. Muito bom. Se não for, eu uso. Às vezes eu posso usar importado. Se não for, eu uso. Esse aqui, eu só uso da jabote, cara. Se não for, eu uso. Esse é o Pairon, né? O cachorro faz. É um a um. Certo. Ah. O gato faz. Esse é bem antigo, hein? O porco faz. Prefiro o original. Tô tomando remédio sertralina para tratamento da minha depressão e ejaculação precoce. A ansiedade, né? É, ó. Se expedir de queda aí, mano. Essa rosa se lembra a pica do meu marido. Fede igual, ô meu nobre. Tudo bem, mas se o Big Bang aconteceu há 13.8 bilhões de anos atrás e toda matéria não pode nem ser criada nem ser destruída. E a gente sabe que o corpo humano é feito de matéria. Sim. É aquele cara lá, tá ligado? O corpo de todos os humanos tem 13.8 bilhões de anos. Sim. Então, em conclusão, sim, meritíssimo. Ela era maior de... Oh, 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 oh. Pode parar. Costa aí. Costa aí. Vambora. Vambora. Costa aí. Mas vindo da onde, pai? Pô, vindo da onde, pai? Pô, vindo da quadaria, cara. É, triste. Tá derretendo. Pô, vindo ali, cara. Sem vergonha. Sem vergonha. Sem vergonha. Peguei aqui um pacote de pulacha negrinho. Do tamanho do motor deste carro aqui. Eu vou aí levar pra vocês. Sem vergonha. Vai, vai, vai. Só uma dose de rei ninjelim. Guardar o copo. Cuida, moço. Só uma dose. Vai, cara. Eita. É ódio, mano. Ah, é água. Ah, cara. Tem que jogar no mape. Oxi. Olha que lindinha. Por que é que eu te puxo? Por que é que eu te puxo? Por que é que eu te puxo? Eu sei que deve estar com Deus agora. Eu lembrei lá do tempo da escola. Por que morreu? O R$1 do mundo do Pixie morreu? O Alex fez muita sacanagem, mano. Isso eu acho muita sacanagem. Isso eu acho muita sacanagem. O que eu faço com essa garota, cara? Essa garota não me dá atenção. Essa garota não faz nada comigo. Ai, não sei o que eu faço. Eu tô com o dono coração no peito, cara. O que você quer por Natal? Meu pai. Você quer o seu pai de volta? Sim. Ok, ok. Espera, espera, espera. Valerie, eu sou seu pai. Ei, eu estou muito desculpa. Eu já estive por muito tempo, mas eu estou aqui agora. Não, ele é o pai. Eu vou ter que perguntar. Ele queima ou não queima? Ele queima ou não queima? Olha que essa música. Olha que triste. Realmente, ele parece que realmente é uma situação verídica. Ah, mas não é culpa dele, né? É, mas ficou um clima assim, né, cara? Uhum. Mas, cara, vídeo bom, hein? Tá um brabo, cara. O Marco amassou nesse vídeo aqui. Tinha memes muito bom. É porque cheat é muito bom, cara. Tinha memes bem antigos, só que com edições diferentes, né? Isso. Mas muito bom. É isso aí. Não se esqueça de ir lá, se inscrever no canal dele, comentar um próximo vídeo pra gente reagir. Isso aí. Mandar seu valeu demais aí. Verdade, cara. Nunca mais ninguém mandou, né, velho? Nunca mais ninguém mandou, cara. Olha que tristeza. Mande aí, na moral, segue a gente no Instagram, na Roxinha, que hoje vai ter filme lá pra gente assistir. Verdade. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.